Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro acompanha a atuação das Forças Armadas em Petrópolis e anuncia medidas de apoio à população atingida pelas enchentes. Ministério da Saúde e Anvisa atualizam critérios de triagem para doação de sangue agora durante a pandemia. Mais de 66 mil venezuelanos já foram atendidos na operação acolhida, segundo o balanço do Ministério da Cidadania. Hoje é segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado por ministros, sobrevoou na última sexta-feira o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, atingido por fortes chuvas e enchentes. O presidente ainda viu de perto a atuação das Forças Armadas na região e acompanhou o anúncio de medidas do governo federal de apoio à população. Tão logo desembarcou no Rio de Janeiro, vindo da viagem oficial ao leste europeu, o presidente Bolsonaro sobrevoou de helicóptero as áreas atingidas. Após observar do alto os estragos causados pelo temporal que caiu na terça-feira no município de Petrópolis, o presidente e a comitiva desceram no centro de operações das Forças Armadas, montado na região. Aqui são coordenadas as ações militares de apoio à tragédia, como liberação de estradas, retirada de escombros e resgate de vítimas. Os militares também são responsáveis pela distribuição de alimentos, remédios, água e roupas. 800 homens estão envolvidos na operação. Estamos providenciando a vinda de mais técnicos de engenharia para fazer análise de solo e apoiar a defesa civil conforme solicitação dela. Durante a visita do presidente, foram anunciadas medidas emergenciais para minimizar os transtornos provocados pela chuva. O Ministério do Desenvolvimento Regional já liberou 2 milhões de reais em caráter emergencial e mais verbas devem ser disponibilizadas. A pessoa vai saber, por exemplo, qual a necessidade de reconstrução depois que normalizar o processo dentro da própria cidade. O Ministério da Cidadania está atuando no socorro dos moradores. No acolhimento e abrigamento das pessoas, dando todo o suporte ao governo do estado, ao município de Petrópolis. A Caixa vai liberar recursos do FGTS e renegociar dívidas. Uma renegociação, uma pausa dos seus créditos na parte imobiliária, na parte de micro e pequenas operações. O presidente Bolsonaro disse que não houve atraso nas decisões de apoio às vítimas da tempestade de Petrópolis, apesar de estar em viagem ao exterior. Segundo ele, tão logo foi informado da tragédia na região serrana, entrou em contato por telefone com os ministros aqui no Brasil para agilizar as medidas emergenciais. Bolsonaro ficou impressionado com o que observou durante o sobrevoo. Ele disse que viu um cenário de guerra. Vimos também em regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então, uma imagem quase que de guerra. É lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis. O governo federal autorizou o repasse de mais R$ 600 mil para ações de defesa civil em Petrópolis. Até o momento, mais de R$ 2,9 milhões já foram destinados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para assistência à população e também para limpeza urbana. Outros repasses estão previstos para os próximos dias. O Ministério da Cidadania divulgou o balanço da operação acolhida em 2021. O levantamento mostra que mais de 66 mil venezuelanos já passaram pelo processo de interiorização no Brasil. Com uma carreira encaminhada na Venezuela, este mestre em linguística teve de deixar o país de origem para fugir da crise política e econômica. Ao atravessar a fronteira há quase cinco anos, conseguiu um trabalho no Organismo para Imigração das Nações Unidas aqui no Brasil. Hoje, ele coordena o processo de interiorização de seus conterrâneos. A operação acolhida oferece diversos apoios para a população e a interiorização também eu acho que é bem vista para as pessoas virem e até também a questão da regularização migratória, que eu acho que é um pouco mais simples. A decisão de deixar o país de origem nem sempre é fácil. Muitos migrantes, além de deixarem familiares, ainda passam por riscos na travessia da fronteira. O que acontece muito nessa trajetória, as pessoas são roubadas no caminho com o pouco que tem. E muitas vezes eles chegam em Boim e Pacaraima, que é na fronteira, com uma sacola na mão. Desde meados de 2016, o Brasil registra a interiorização de mais de 66 mil venezuelanos. 92% deles finalizaram o processo migratório somente a partir de janeiro de 2019. Do total de interiorizados, 88% vieram em família e 12% sozinhos. 63% são adultos e outros 37% são crianças e adolescentes. A estimativa do governo é que 670 mil venezuelanos entraram no Brasil nos últimos anos e cerca de 305 mil permanecem aqui. O país é o quinto mais procurado por eles, segundo a Organização das Nações Unidas. Ao todo, 788 municípios de todas as regiões brasileiras já foram destino dos venezuelanos em busca de melhores condições econômicas. A partir do momento que ele veio, ele está regularizado, documentado, ele tem direito a todos os benefícios sustenciais e igualdade de condições com os nacionais. A entrada do cadastro único, o auxílio Brasil, o benefício de prestação continuado, ou seja, todos os benefícios que o brasileiro tem, o imigrante venezuelano que está em situação de vulnerabilidade, ele tem. O Ministério da Saúde e a Anvisa atualizaram os critérios para a doação de sangue durante a pandemia. A partir de agora, pessoas que tiveram Covid ou contato com quem testou positivo não vão precisar esperar tanto tempo para poder voltar a doar. A mudança é baseada em observações sobre o comportamento do vírus e da doença. Entre as novas evidências está a inexistência de relatos de transmissão por meio de transfusão sanguínea. Agora, pessoas com diagnóstico ou suspeita da doença podem doar sangue 10 dias depois do desaparecimento dos sintomas e não mais 30 como era antes. Assintomáticos com resultado positivo também podem doar 10 dias após a realização do teste. O tempo de espera para quem teve contato com casos positivos diminuiu de 14 para 7 dias a partir do último contato. E quem fez isolamento voluntário ou por determinação médica pode doar sangue 10 dias após o fim do isolamento. A base para essa decisão, na realidade, é a grande cobertura vacinal. Então, as formas clínicas de manifestação da doença são bastante leves comparado ao início da pandemia. As mudanças foram aprovadas pelo Carlos, que é doador desde os 18 anos. É bom que se incentiva o pessoal a vir doar. Acho que é meio difícil a pessoa criar consciência de vir doar o sangue, né? Então, quanto mais dificuldade tem, pior fica. A Mariana também é doadora e fala da importância desse gesto para as pessoas que precisam das doações para sobreviver. Eu tenho uma sobrinha, ela nasceu com anemia falciforme. Inclusive, eu tenho traço, isso também não é um impeditivo, né, para doar. E ela já nasceu com isso, né? Para quem não sabe, não tem cura ainda, né? Mas, desde bebezinha, ela precisou de doação de sangue e foi por isso que eu comecei a doar. A nota técnica também orienta os hemocentros a intensificarem as medidas de proteção para evitar contaminação durante a pandemia. Além disso, é recomendada a higienização de superfícies e dos instrumentos, o uso de antissépticos e o distanciamento entre os doadores. A expectativa é que a atualização dos critérios para doação de sangue no período da pandemia possa ajudar os hemocentros a repor e manter os estoques de sangue. O estoque, ele oscila bastante, né? Ao mesmo tempo que você consegue recuperar, no outro dia ele já está crítico, né? Então, é importante para poder salvar vidas. Fevereiro é o mês da luta contra o câncer infanto-juvenil no Brasil e no mundo. A prevenção é essencial e as chances de cura aumentam em mais de 80% quando o diagnóstico é precoce. Há quase oito meses, esse hospital é a casa do pequeno Wellington, de três anos. Ele veio de Goiânia, em Goiás, com a mãe para tratar uma leucemia aguda. Ele foi encaminhado, a gente veio, começou o tratamento muito rápido, foi tudo muito rápido. E a gente está aqui hoje, já quase no final. A cada ano, mais de 300 mil crianças são diagnosticadas com câncer no mundo. E a cada três minutos, uma delas perde a vida por causa da doença. Por isso, a meta da Organização Mundial da Saúde é tornar o câncer infantil uma prioridade mundial, para que até 2030, mais de um milhão de crianças sejam salvas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 8.500 novos casos devem ocorrer no Brasil em 2022. Hoje, a principal causa de morte de crianças e jovens. O diagnóstico precoce amplia em 80% as chances de cura. O tratamento do câncer, uma vez instituído de uma forma precoce, de uma forma imediata e de uma forma multidisciplinar, nós conseguimos atingir índices que não atingimos em tumores em adultos. Os tumores cerebrais e as leucemias são os mais frequentes na infância e na adolescência. Aqui no país, o SUS oferece tratamento de forma integral, gratuita, em centros especializados. Um deles é o Hospital da Criança de Brasília, onde o menino Wellington está internado. A criança não inventa a doença. Preste atenção. Mudança de comportamento, dor, mudança no seu caminhar, uma dança dos olhos, tudo você tem que prestar atenção e qualquer alteração levar ao pediatra. Segundo o Ministério da Saúde, até setembro do ano passado, foram repassados quase 150 milhões de reais para o tratamento do câncer infanto-juvenil no SUS. A Agência Espacial Brasileira comemora 28 anos neste mês. A instituição tem um papel fundamental na busca de soluções que influenciam diretamente o dia a dia dos brasileiros. Quando checa a previsão do tempo, calcula a rota no GPS até o trabalho ou pede comida pelo delivery. Você pode até não saber, mas está usando serviços que dependem de satélites localizados no espaço. No Brasil, a Agência Espacial Brasileira é a responsável por formular, coordenar e executar toda a política do setor. Por trás de toda essa modernidade existem sistemas espaciais. Eles estão no nosso dia a dia. Entre as ações da AEB, esteve o lançamento em 2021 do Amazônia 1, o primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. O país também lançou ao espaço outros satélites nos últimos anos. E só com o satélite geoestacionário lançado em 2017, conseguiu levar a internet a milhares de escolas públicas do país. Nós temos, neste ano, já dois lançamentos suborbitais a serem realizados em Alcântara. Esperamos em breve que as companhias internacionais que se apresentaram para operar nesse espaço porto já possam assinar seus contratos com a aeronáutica e fazer os lançamentos a partir do segundo semestre. Temos dez projetos de nanossatélites em andamento. Um, inclusive, aqui da nossa Universidade de Brasília. Deve ser lançado agora em abril. Transformações tecnológicas de última geração que afetam o dia a dia de todos os brasileiros e também estão modificando a realidade de quem é vizinho do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. O que está escrito no plano, ele já prevê capacitação, oportunidade de emprego, muita interação com as comunidades de Alcântara. Então, a gente vê que a gente vai ter uma evolução, não só no campo tecnológico, mas também no campo social. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Um ótimo início de semana para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto